Sim, me chamou Paulo, velho. Quantos nomes? Eros, diz Eros. Diz Eduardo. Ah, agora foi. Aí eu tô fingindo que vai dar. Tá querendo ser uma ratinha? Parabéns nisso. Tá querendo ser uma ratinha? Não sei, né, tá de pé. Ah, querendo fazer um lote para vocês, já eu vou ande. Ah, não. É, eu vou ande, não vou te falar. Não, eu vou e te falar. Não, eu vou e te falar. Não, eu vou e te falar. E a risca do jeito que hoje eu tô ficando, eu vou e te falar. E a risca do jeito que hoje eu tô ficando, eu tô vendo a minha gente. Eu pensei em um tibet, senhor. O qual foi e o quê? Eu acredito que eu tive que eu fiz. Um tibetinho. Um tibetinho. Um tibetinho. Não, tira-se da boca, tira da boca.